E amanhã também tem um fenômeno que é muito esperado pelos astrônomos, que vai estar acontecendo por aqui. É a chuva de meteoros Leonides. Já ouviu falar? Leonides, não. Oi? Oi, como que é isso? Tem umas imagens aqui, enquanto isso eu vou explicando pra vocês, gente. Eu conversei com o Hamilton Correa, que é professor de física da Universidade Federal aqui de Mato Grosso do Sul. Ele me explicou o seguinte, a Terra vai estar passando por uma região do espaço cheia de fragmentos. Alguns vão atingir a atmosfera e vão queimar, dando origem aí aos meteoros. Pra gente, né, Gini, isso fica até difícil observar, mas são esses risquinhos brancos aqui que a gente vê na tela. Que é o que queima quando entra na atmosfera e provoca esse fenômeno aí, é isso? É isso mesmo. Ah, deu pra ver legal aqui. E alguns casos eles podem até cair na superfície, mas são mais raros e aí são chamados de meteoritos, né? É um fenômeno muito mais raro de acontecer. Essas fotos são do Giovanni Resigno. Ele é acadêmico do Sistema de Informação e tem várias câmeras de monitoramento de meteoros lá na casa dele. Essas câmeras ficam viradas para o céu. Agora, em relação a isso, eu tenho uma notícia boa e outra ruim. Pra quem quer ver essa chuva de meteoros, este ano o período de observação, o pico mesmo, vai desde hoje à noite até amanhã, às três horas da manhã. Só que como tem a previsão da chegada de uma frente fria, Genês, pode ser que o céu aqui de Mato Grosso do Sul esteja com bastante nuvens. Então, dificilmente a gente vai conseguir enxergar esse fenômeno. Dá pra enxergar assim, a olho nu? Dá sim. Tem que ter algum equipamento específico? O pessoal, o Giovanni, eles têm equipamentos específicos, né? Mas tem gente que se fica concentrada ali de olho no céu. Em algumas regiões do país, onde o céu vai estar mais claro, aí dá pra ver sim. E esses meteoros nada mais são do que aquela gente chama de estrela cadente, né? Que normalmente a gente vê e faz até um pedido. É, dá pra fazer vários então, né? Já que se a gente conseguir visualizar... Eu vou ficar de plantão porque eu tenho vários na fila, hein? Ó, chegou uma foto aqui.